E aí pessoal, fazer um videozinho rápido aqui da parte interna do telhado, a parte de baixo aqui, só para vocês terem uma ideia de como é montada as madeiras. O pessoal às vezes pergunta ou critica em relação à madeira, que a gente usa só a madeira 3x3 e os caibos. Mas lembrando a vocês o seguinte, a gente está fazendo um telhado onde ele fica apoiado em uma laje e é um telhado com telha esmaltada. Ou seja, a telha esmaltada chega a pesar uns 30% a menos do que uma telha de barro. Isso aí por telha. Levando em consideração que num metro quadrado de uma telha de barro, usando a telha de barro, você chega a usar aí 4 telhas a menos usando a telha esmaltada, né? Em relação à de barro. É, então é, reduz muito. Se quando chegar na ponta do lápis, você fazer um telhado com telha esmaltada, você vai estar reduzindo aí em peso de telhado aí, uns 40%, 40%, 45%, isso aí eu posso dizer com certeza. Então não há necessidade de você estar usando telhas brutas, é, telha não, corrigindo aí, madeiras brutas, né? A 3x3 ela é o suficiente aí. Tá aí, mais um trabalho aí em andamento, né? É, vou pedir a vocês aí mais uma vez, né? Não se esqueça aí da nossa meta aí de 10 mil inscritos até julho, até julho, a gente tá aí em maio, finalzinho de maio aí, e eu quero atingir 10 mil K até julho, se Deus quiser, e conto com a ajuda de vocês. E pra isso eu peço a vocês aí que se inscreve no meu canal, compartilhe meus vídeos, dá aquele like, ajude o canal aí a continuar crescendo cada dia mais e mais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.